Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos, livros e poemas para download gratuito do Nitro Dunjo, meu blog de dicas de RPG e do Melhores Seu Inglês, o meu canal no YouTube e a minha conta no Instagram e no Facebook de dicas diárias de inglês e aulas ao vivo de inglês e começa agora mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira de aperfeiçoar a escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda, atendendo a muitos pedidos e aproveitando para dar um prosseguimento a esse estudo mais profundo sobre personagens, começo com esse vídeo uma série sobre arcos de personagens. Um arco de personagem é a transformação ou a jornada interna que um personagem atravessa durante uma narrativa. Se a narrativa tem um arco de personagem, o personagem começa com um determinado conjunto de conceitos, pontos de vista e até personalidade, que são transformados ou modificados em respostas a acontecimentos da narrativa. Como essa mudança se opera muitas vezes no sentido oposto à condição inicial, a condição do personagem do começo da narrativa, usa-se o termo geométrico do arco como uma metáfora dessa mudança marcante. Em muitas histórias, são os protagonistas que experimentam um arco de personagem, porém, personagens secundários também podem apresentar arcos em paralelo ao do protagonista. Na maioria das tramas, o protagonista inicialmente não tem força para superar os obstáculos ou as forças antagonistas da narrativa. Para superar esses obstáculos, o protagonista precisa mudar, possivelmente aprendendo novas habilidades, recebendo ajuda de mentores e aliados e chegando a insights ou até mesmo epifanias e, assim, mudando o seu ponto de vista e os seus conceitos, superando ou não os obstáculos da narrativa. Simplificando um arco de personagem ganha forma quando o protagonista começa essa história com um certo ponto de vista e depois, através de lutas, problemas, obstáculos, dificuldades, enfrentamentos com o antagonista, esse ponto de vista muda. Essencialmente, o arco é o crescimento emocional ou psicológico, a transformação e o desenvolvimento do seu personagem. Uma mudança positiva em um personagem leva a um final feliz. Uma mudança negativa ou nenhuma mudança ao personagem leva ao final trágico ou agridoce, que a gente chama. Um arco de personagem garante que haverá conflito em sua história. O arco mantém a tensão na narrativa, essencial para gerar imersão e envolver o leitor. Como eu sempre falo para os escritores que buscam os meus serviços de leitura crítica, sem tensão não há imersão. O tumulto interno do personagem, o fato de que o arco do personagem irá botar em xeque tudo aquilo que ele acredita, também ajuda a exteriorizar o conflito. Por isso, é importante saber quais são os medos e as falhas de um personagem para criar os obstáculos que serão mais eficientes para provocar sua transformação. Então, vamos ver um exemplo de arco de personagem no filme A Bela e a Fera, analisando bem por alto o arco do personagem Fera. Ele era um príncipe bonitão, mas muito arrogante e incapaz de amar suas duas falhas dramáticas. Ele acaba sendo transformado em um monstro e descobre que a maldição só poderá ser quebrada quando ele encontrar alguém que o ame pelo que ele realmente é. Ou seja, alguém que consiga ver a sua beleza interior. Ele encontra Bela, que está relutante inicialmente. Depois que os dois se conhecem mais profundamente, a Bela consegue amolecer o seu coração duro e a Bela acaba entendendo o drama da Fera e vendo que ele possui uma alma boa, um coração de ouro. A Fera consegue também superar a sua própria arrogância e sua inabilidade de amar e aprende a sua lição. Esse é o fim da história e o fim do personagem, do arco do personagem Fera. Agora vamos ver mais profundamente como construir arcos de personagens envolventes. Frequentemente, o personagem e a trama são vistos como entidades separadas, com muitos críticos sempre tentando determinar o que é mais importante, o personagem ou a trama de uma história. Porém, trama e personagem estão intimamente, completamente interligados. Se você remover um desses elementos da equação, você corre o risco de criar uma história que tem ótimas partes, mas que não funcionam como um todo. Tanto a trama quanto o personagem possuem estruturas e o ponto de contato entre trama e personagem é o que a gente chama de arco de personagem. Como disse o grande guru de narrativa Robert McKee no seu clássico livro Story, que tem no Brasil, já tem publicado, não se pode falar o que é mais importante, se é a estrutura, né? A estrutura ou a trama ou se é o personagem, porque estrutura é personagem e personagem é estrutura, eles são as mesmas coisas. A estrutura em atos de uma trama, como eu já falei em nitrodicas passadas, está completamente interligada com a estrutura dos arcos de personagem dessa trama. Os pontos de trama, por exemplo, giram em torno das ações e das reações dos personagens. O protagonista conduz a trama e a trama molda e transforma o arco do protagonista. E ainda tem mais! Não saia daí, ainda tem mais! O arco do personagem também está ligado ao tema da sua história. Poderíamos dizer até mesmo que o arco de personagem é uma das formas de passar o tema da narrativa para o leitor, ou até o arco de personagem é o tema. Tem gente que... tem escritores que falam isso. São as mudanças que acontecem no protagonista que vão definindo o tema da sua história, ou a resposta para a pergunta que se colocou inicialmente da narrativa. Tema, resposta da pergunta da narrativa. Por exemplo, no Bela e a Fera, um dos temas é o famoso não julgue um livro por sua capa, ou seja, que as coisas muitas vezes não são o que aparentam. E a pergunta temática é o seguinte, o amor é capaz de se sobrepor à mágoa e ao rancor e assim transformar uma fera? O amor é capaz de ver além das aparências? Os eventos da narrativa que vão construindo esse tema, aos poucos, até o final, né? Quando a ideia de que o amor pode superar as aparências e curar a mágoa e rancor é afirmada. Então a história da Bela e a Fera afirma isso. Agora, eu vou fazer apenas uma introdução dos três tipos básicos de arcos de personagem. Eu irei aprofundar nesses arcos nos vídeos posteriores. Os três tipos básicos de arcos de personagem são os seguintes. Arco de mudança positiva. O arco de mudança positiva é o mais popular. Nesse arco, o protagonista começa com diversos defeitos, limitações, deficiências, etc. E ao longo da história ele será forçado a confrontar as consequências de seus próprios defeitos enquanto os obstáculos e as dificuldades das narrativas irão fazê-lo repensar os seus conceitos e sua visão de mundo. Ele passará por dificuldades e sofrimentos cada vez maiores até finalmente conquistar seus demônios internos e com o resultado vencer os seus antagonistas até terminar o arco em uma condição melhor do que ele estava inicialmente. O segundo tipo de arco é o arco estático. Muitos personagens e heróis famosos da literatura como James Bond, Sherlock Holmes, o detetive Poirot, da Agatha Christie, por exemplo não precisam mostrar nenhuma mudança pessoal significativa para ganhar força interna a fim de derrotar os seus protagonistas. Esses personagens não mudam de maneira significativa durante as suas histórias tornando seus arcos sem mudanças ou arcos estáticos praticamente uma linha reta. Esses personagens são catalistas, eles aceleram eles são catalistas da mudança do mundo da narrativa ao redor deles e eles também motivam os arcos de crescimento dos personagens coadjuvantes. Ou seja, se um personagem tem um arco estático o que muda são os personagens e o mundo ao redor dele. Arco de mudança negativa Os arcos de mudança negativa são os que oferecem mais variações dentre os três tipos de arcos básicos basicamente é o oposto do arco de mudança positiva. Ao invés de um personagem que supera seus defeitos para se tornar uma pessoa melhor o arco de mudança negativa apresenta um personagem que termina a história em uma condição muito pior do que ele estava no começo da história. Então nos próximos Nitro Dicas irei falar sobre as seguintes perguntas tentarei ajudar a responder as seguintes perguntas Primeiro, como construir arcos de personagens que envolvam o leitor? Segundo, como os momentos importantes da estrutura de uma história afetam e são afetados pelos momentos mais importantes de um arco de personagem? E é isso aí por hoje pessoal, espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela atenção e pela confiança E esse foi mais um Nitro Dicas o meu V-log de dicas e sugestões para escritores iniciantes Convido todos vocês a visitarem o meu Nitro Blog que é o meu blog de resenhas literárias Dicas para escritores em onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito Eu também trabalho com leitura crítica para escritores onde eu analiso manuscritos e coloco minhas observações minhas impressões e minhas sugestões para reescritas e edições Basta entrar em contato, preços acessíveis Eu também dou aulas de inglês por Skype aulas particulares, focadas em conversação e para todos os níveis E também trabalho com traduções literárias de inglês, português, português e inglês E conheça e se inscreva também no Melhore Seu Inglês que é o meu canal aqui do YouTube de dicas diárias de inglês e de aulas ao vivo no fim de semana De graça para todo mundo Temos também o Melhore Seu Inglês Podcast e o Melhore Seu Inglês no Instagram também com vídeos diários de dicas de inglês e aulas ao vivo Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o Marca da Caveira que é o primeiro livro da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval e sombria e adulta feita para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação da editora Redbox O Legião, a Era da Desolação que também conta com os meus inscritos é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve E vamos continuar a escrever, pessoal porque escrever é doido demais Até o próximo Nitro Dicas Tchau Tchau Tchau